...quando for falar, isso é formidável. O presidente Lula tem a palavra agora. Eu quero... ...complementar... ...o embaixador Quinn. Quero cumprimentar o senhor John Juan. O senador Tom Harkin. O governador do estado do Aioia. Quero cumprimentar o meu querido amigo, o presidente Kufor, que compartilha comigo o prêmio. Quero cumprimentar os senhores presidentes, sobretudo amigos de países africanos que estão aqui presentes. Quero cumprimentar os senhores ministros e primeiros ministros. Quero cumprimentar os embaixadores aqui presentes. Quero cumprimentar os laureados. E queria dizer que eu fico muito feliz de saber que eu sou o terceiro brasileiro a ganhar esse prêmio, junto com o ex-ministro Paulinelli e o nosso Lobato. Queria dizer ao meu companheiro José Graziano, eleito diretor da FAO e criador do programa Fome Zero, que esse prêmio é meu, é seu e é de 190 milhões de brasileiros. bem, aos 66 anos de idade, que eu vou completar dia 27 de outubro, e depois de ser presidente do Brasil duas vezes, e depois de ter perdido quatro eleições antes de chegar à presidência, e depois de ter feito e depois de ter feito as maiores greves do meu país, depois de ter participado de campanhas que juntavam milhões e milhões de pessoas na rua, eu imaginei que já tinha falado de tudo e sobre tudo e que já tinha vivido todas as emoções que um ser humano pode viver na sua passagem pela Terra. E eu fico muito feliz de estar recebendo um prêmio mundial de alimentação em um estado em que as estátuas que eu vi na rua não são de heróis de guerra. mas de heróis de combate à fome. E essa é a verdadeira guerra que todos os governantes precisam aprender a fazer. Lutar pela vida e não pela morte. porque a fome é uma arma de destruição em massa mais poderosa e mais perigosa que qualquer outra arma que o homem já inventou. A fome ela não mata soldados em campo de batalha. Ela não mata inimigos. ela não mata terroristas. Ela mata crianças. E às vezes no útero da própria mãe que não teve o direito de comer as calorias e as proteínas necessárias ao nascimento de uma criança com saúde. E eu sempre sonhei de que era possível transformar a fome de um problema social estatístico para um problema político. E hoje eu estou tendo essa consagração junto com meu amigo Kufor. Recebendo um prêmio que até então era dado para técnicos para cientistas e para pesquisadores. Estamos recebendo como políticos que priorizamos o combate à fome como instrumento de desenvolvimento econômico. Como instrumento de desenvolvimento científico e tecnológico. Como instrumento de democratização dos nossos países. porque as pessoas precisam aprender. Democracia não é apenas a gente gritar que está com fome. Democracia é a gente comer de manhã de tarde e à noite. Que foi o meu compromisso de posse no dia primeiro de janeiro de 2003 quando eu afirmei que se ao terminar o meu mandato cada brasileiro estivesse tomando café de manhã almoçando e jantando eu já teria cumprido com o meu compromisso de vida. Hoje eu posso dizer embaixador o meu amigo que for e amigos e amigas. Nós fizemos mais do que isso. No Brasil nós conseguimos fazer o maior processo de mobilização social da história do nosso país. 40 milhões de brasileiros ascenderam de classe social. 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema com política de transferência de renda com política de crédito não apenas crédito para o grande mas para o pequeno. Eu lembro o presidente Kofa que quando criamos o programa Bolsa Família disseram que eu ia dar esmola aos pobres brasileiros e que eu ia criar um exército de pessoas que não iam querer trabalhar. E nós criamos um programa e decidimos que quem ia receber o dinheiro era a mulher. Porque a mulher é muito mais responsável para levar comida para casa do que o homem. Muito mais responsável. e condicionamos que para receber o dinheiro as crianças em idade escolar tinham que estar na escola. As crianças tinham que tomar todas as vacinas e as mulheres gestantes tinham que fazer todos os exames que o pré-natal exige que façam. Com isso terminamos em dezembro de 2010 atendendo 13 milhões de famílias 52 milhões de pessoas e aqueles que diziam que eu estava dando esmola para os pobres certamente eram aqueles que davam a mesma quantia que eu dava para os pobres de gorjeta depois de tomar o uísque num bom restaurante. E as pessoas as pessoas que não conhecem a pobreza não tem noção do que uma mãe é capaz de fazer com 50 dólares com 60 dólares ou com 70 dólares. As pessoas não têm noção do que pode movimentar a economia quando a gente consegue distribuir dinheiro para as pessoas e elas vão na padaria vão no supermercado vão comprar o supermercado precisa de mais produtos vai encomendar para a agricultura que tem que produzir mais arroz mais frigo mais soja mais milho mais feijão mais fruta porque as pessoas precisam aprender que os pobres gostam de comer bem pobre não gosta de miséria pobre nós nós aprendemos de que o pobre tem que sofrer na terra para ganhar o reino do céu quando morrer não nós aprendemos que nós queremos viver bem aqui o quanto a gente pode e não queremos nada mais do que o mínimo necessário para recuperar a nossa dignidade portanto o que nós fizemos no Brasil o que esse homem fez engano é possível ser feito em qualquer país do mundo o que é importante o que é importante é que os governantes do mundo percebam que não é possível governar um país apenas com o conhecimento da universidade é preciso governar um país também com o sentimento do coração é preciso que um governante tenha um olhar de mãe porque não tem nada mais justo do que uma mãe uma mãe se tiver dez filhos ela vai garantir que cada um tenha um pedaço de carne ou um copo de leite não adianta ser bonito não adianta ser mais forte ou chorar todos vão ganhar igual se tiver um doente ou debilitado é para aquele que a mãe vai dar um copo de leite a mais ou um pedaço de carne a mais é com esse sentimento que nós governantes precisamos governar os nossos países lembrando que por detrás de cada número tem uma criança tem uma mulher ou tem um velho precisando que a gente lute por eles porque a fome não leva ninguém à revolução a fome leva à submissão e quem tem que ajudar os famintos não são os famintos somos nós que tomamos café de manhã de tarde e à noite somos nós que temos refeições que comemos as calorias e as proteínas que precisamos com muita humildade estendermos a mão para ajudar aqueles que não tem força sequer para gritar que está com fome muito obrigado e parabéns por ter dado creio a esse companheiro extraordinário e aí e aí e aí